Senhoras e senhores, o velho estilo dos vídeos lá do começo do canal que eu gravava num lugar escuro é o que eu faço hoje, mas não é luto nem nada, é porque eu tô num hotel em Goiânia e é o que dá pra gravar hoje, ou eu gravo assim ou não gravo até pensei em não gravar, porque afinal esse é o vídeo de 100-0 Palmeiras 4 dói até falar mas enfim, minha obrigação é essa, minha função social digamos assim é essa e eu não vou negá-la, se eu tenho que gravar, eu vou gravar, e é isso aí obviamente que esse canal é um oferecimento de Carnes e o Duque eu não sei nem se eles querem que eu fale o nome hoje, porque aparecer um vídeo desse pode ser meio difícil mas Carnes e o Duque me patrocina, tem sorteio, tá na descrição do vídeo pra participar do sorteio vocês já sabem, se não sabem, tá descrito aqui vamos lá, pra começar, eu não vi o jogo inteiro, não minto quem me segue nas redes sociais, arroba FG Noronha, eu assumi, porque eu tô em Goiânia, como eu falei então eu tô trabalhando, tô aqui a passeio, e eu consegui ver o primeiro tempo e após o gol, o terceiro gol, o primeiro gol, no segundo tempo a minha carona falou que era hora de ir, eu não tinha o que fazer então a partir daí eu não vi, e mesmo assim no primeiro tempo até esse período eu tava trabalhando, não consegui ver com 100% de atenção então a mais do que analisar jogador a jogador, como eu costumo fazer vai ter que ser mais teórico, mais do emocional, que eu acho que é algo que pega muito hoje acho que é algo que é importante hoje, essa questão emocional, a questão do sentimento não é fácil tomar goleada, muito menos num clássico isso me leva ao próximo ponto do vídeo, que é o seguinte claro que criou-se de brincadeira um bordão, vocês se divertem com calma mas a minha ideia não é pedir calma, você tem todo o direito, primeiramente, de ficar nervoso tem todo o direito de estar sentindo raiva, tem todo o direito de dormir puto da vida o que eu tô propondo é você pensar o quanto vale a pena isso no momento vale, claro, mas vale arrastar isso, vale dar xilique, vale ficar bravo ou vale parar, pensar, tentar entender o que aconteceu, ponderar, pensar no longo prazo que é o que eu sempre falo aqui, esses anos é a longo prazo ou se cortarem esse projeto, aí vira desespero, porque a curto prazo desculpa, esses Santos hoje não tem como dar certo porque a curto prazo não é um time formado, Santos sem dinheiro todas as questões que eu não adianto ficar repetindo, vocês sabem é... para e pensa, é realmente grave o que aconteceu no longo prazo? ou é só aquela zoeira? vai ser zoado? puta, vai ser zoado, cara se você tem amigo com o Almeida, você vai ser zoado, os outros vão dar risada mas isso é o futebol, se você comprou a ideia de assistir futebol você vai ter brincadeira, você vai zoar depois o futebol não acaba, não tem o final acaba o campeonato, um mês depois tem outro tem finais seguidas, assim a zoeira nunca acaba, dizem aí na internet e não vai acabar, então é, se você gosta de futebol você tem que ter isso na cabeça, se você vai brincar você vai ser brincado também, vai zoar vai ser zoado mas esse canal, assim, eu tento analisar jornalisticamente isso não quer dizer que eu estou 100% certo pelo contrário não, pelo contrário não, parece que eu estou 100% errado é que horror, não, estou brincando mas a proposta aqui é vocês torcem e só torcem e eu torço e aí eu paro e analiso jornalisticamente analiso com a dita cuja calma porque é para tentar mudar a cabeça do pessoal do que eu gosto você não é obrigado a topar essa ideia claro, eu respeito isso se você topa, vem comigo que esse é mais um vídeo sobre isso como eu não, eu posso até falar de tática porque o grande desespero ocorreu no primeiro tempo e esse eu vi taticamente como o Santos jogou mas eu não posso falar jogador, jogador, que nem eu disse então eu separei alguns comentários e perguntas que eu recebi ou que eu vi gente comentando por aí para dividir em tópicos eu vou comentar cada tópico eu acho que é uma boa divisão para tentar entender o que aconteceu a primeira foi, eu recebi uma pergunta São Paulo ele foi para o professor Pardal ou a Dilson, tipo, era o grande Pardalzão da Vila lá em 2011 eu não acho que ele foi para o Dal mas eu acho que ele errou isso eu não tiro e ele assumiu o erro depois do jogo ele assumiu o erro, vou chegar nisso mas a minha opinião, o primeiro é ele errou o passar o pano que eu já brinquei aqui que eu passo não é para os erros dele é para o conceito, é para a ideia para o longo prazo hoje, domingo quer dizer, não sei se nesse vídeo está subindo domingo porque a internet que notou é meio ruim mas, domingo não, sábado no sábado, Santos e Palmeiras o São Paulo errou e isso acontece erros acontece a gente vai crucificar o cara por causa disso a gente vai criticar a gente vai apontar os erros e se ele repetir esses erros a gente vai criticar mais se ele corrigi-los a gente para com a crítica agora entre isso e coisas que eu recebi como tem que trocar o comando técnico a distância é enorme a distância é enorme vai trazer quem? você vai perder um jogo acabou você não estava invicto no brasileiro até hoje estava invicto esse time, desculpa não era para ter passado da primeira rodada invicto a gente jogou contra o Grêmio em Grêmio e não só não perdeu como ganhou o jogo não é vocês perceberam que teve um corte porque chegou meu pedido do hotel então assim não é um não é o fim do mundo você não precisa demitir o cara por causa disso você precisa observar o que ele errou mas eu sempre falei aqui a ideia de São Paulo é vai ter erro e quando ele dá errado vai dar errado bastante ainda mais nesse começo de trabalho é começo de trabalho não esqueçam disso tem jogador que ainda não sacou tem jogador que quando começa a dar algo errado afunda isso acontece isso é futebol é uma pena é ruim mas acontece dito isso vamos lá por onde posso continuar é muita coisa hoje está está longe a gente precisa lembrar que as atuações individuais prejudicam também a gente pode botar na conta do técnico o erro e errou repito, reafirmo mas assim o primeiro gol é exemplo de como um lance pode destruir todo um trabalho uma ideia já a ideia eu vou comentar a ideia logo menos mas a ideia já não foi a perfeita se tem um erro individual acaba com essa ideia o Santos cometeu uma falta foi o Sanches desculpa se não foi mas eu acho que foi o Sanches cometeu uma falta de formas adracenadas na lateral falta em lateral é pedir para a bola e para a área bola aérea no Santos é desesperador falhamos na bola aérea também ah mas o VAR o VAR o juiz deu o VAR o VAR não deu e eu acho que não tinha que dar mesmo porque é questão de centímetro o VAR dá um centímetro para lá um centímetro para cá e a recomendação é se há uma dúvida e me parece um lance de dúvida mantém-se a recomendação do campo o campo deu o gol se deu o gol e o VAR se não viu um centímetro para lá um para cá é gol eu não posso contestar isso e vocês sabem eu não vou jogar culpa em árvore eu jogo em culpa em quem tomou mais um gol de bola aérea porque há anos e anos e anos o Santos toma gol de bola aérea e isso não é corrigido isso é preocupante mais uma falha essa falha da falta e da bola aérea destruiu todo o sistema o jogo começou a afundar a partir de aí o outro aliás que eu queria falar é o Felipe Jonathan não foi 10% do que foi contra o Grêmio por exemplo e contra o Grêmio funcionou porque ele foi bem hoje a aposta foi nele com o Jorge cansado pelo que parece e deu errado jogadores pessoas individualmente estragam sistemas estou falando que a culpa foi do Jonathan estou dando exemplos e aí o sistema afunda não dá para culpar só o técnico apesar do erro do técnico a gente a partir disso vai para duas dois comentários duas falas do Sampoli na coletiva eu reproduzo da Gazeta Esportiva que publicou Sampoli assumiu o erro admitiu o fracasso da tática ele falou o seguinte pensamos que no 3-1-4-2 poderíamos ter pressão contra o rival eu não acho que ele jogou no 3-1-4-2 o Veríssimo estava claramente aberto já aproveito para falar da tática e o Jonathan também quem servisse um o Pituca o Alisson mas aí o Pituca jogou avançado com o Jean Lucas a gente jogou praticamente sem meio eu discordei disso eu chamaria de 4-2-1-1 do 3 entendeu eu não vi esse 4-2 no final você vê que a minha confusão já indica que foi uma bagunça Veríssimo Aguilar Gustavo Jonathan Alisson aí ele Pituca Sanches Jean Lucas e os dois atacantes eu entendi o que ele quis fazer no setor defensivo ele quis bloquear as laterais se vocês lembrarem do Paulista eu fiz um vídeo falando como o Santos deveria bloquear as laterais do Palmeiras deu certo foi 0-0 hoje ele tentou com o zagueiro na lateral cansado do Fernanda também parece não sei e deu errado ele cometeu esse erro e chegou uma mensagem agora no Whatsapp tão engraçada que pulou na tela tocou o meu coração depois eu vejo o que é por completo só achei engraçado hoje o vídeo é na VARES o time foi na VARES eu lembro na VARES aqui também por exemplo o pessoal do tempo deve estar achando louco porque eu estou falando sozinho porque eles sabem que no quarto eu estou sozinho hoje era loucura mas não me odeio continuando a fala do São Paulo o plano de jogo não ocorreu foi um fracasso os primeiros minutos foram do Palmeiras não conseguimos controlar evidentemente é uma leitura prévia o estudo que não resultou isso é interessante porque eu já vi muito técnico não aceitando que a tática deu certo jogando culpa ou falando que deu um detalhe não o São Paulo ele chegou e assumiu o fracasso ponto pra ele apesar do fracasso e do erro dele legal a outra fala que a Gazeta reproduz aqui é sobre como a cultura no Brasil que é algo que eu prego aqui é difícil ou você vence tudo ou você não é aceito ele falou sobre isso ele lembrou pra quem não sabe o Marcelo Bielsa que é o grande exemplo dele que era pra ter treinado o Santos em 2012 ou 13 e o Laura não aceitou que o assistente dele ficasse aqui fiquei muito triste mas enfim treina o Leeds United e o Leeds United teve a melhor campanha em 10 anos na segunda edição inglesa 10 anos só que não subiu no último jogo do mata-mata penúltimo ele avançaria pra uma outra fase de mata-mata tomando um gol em casa nos acréscimos e se você olhar o resultado ele perdeu e não vai subir de novo se você olhar no geral é o melhor resultado em 10 anos um gol nos acréscimos não é sobre o vencer e vencer é sobre entender que tem muito mais do que vencer ou não o São Paulo falou o seguinte eu não sei se isso do Bielsa pode ocorrer no Brasil tem que ver o aspecto social região aqui depois de cada jogo se sabe o culpado o culpado também vem a longo prazo tá gente não só no resultado esse trecho é legal interessante de a gente comentar mas continuemos que hoje aparentemente o vídeo vai ser longo não me odeiem assistam se gostar não precisa pode cortar também como eu falei do super em tópicos outro tópico falaram assim o Santos precisa transformar o posse e os passes em chances de gol claras eu discordo eu concordo porque isso é verdade as chances os passes e a posse precisam virar chances só que as chances existiram até hoje até mesmo hoje eu vi nos melhores momentos e no período que eu vi os melhores momentos depois o Santos criou chances o que precisa é ter jogador que chuta ah mas o centroavante a questão desse centroavante se o Soteldo não sabe chutar se o Délio não sabe chutar se o Sanches que chuta mal que é uma beleza não sabe chutar um outro meia um outro atacante de ponta que saiba chutar chutaria bem é problema individual aí o que não pode é pensar o centroavante aí bota qualquer um volta o Rodrigão que a gente sabe que não tem nível pra jogar também não vai resolver e aí a gente vai falar puta o centroavante isso não é uma solução é difícil prever a solução a solução passa por um ponto importante tem que ser um bom jogador o Rodrigão não é tem que saber chutar o Rodrigão não sabe e aparentemente os outros jogadores não sabem tem que trazer mais do que o centroavante tem que trazer jogador que saiba chutar vamos pensar nisso posso estar errado? claro o resultado é um horror claro que é claro que é 4x0 sempre é um horror mas isso vai afetar o jogo da semana que vem? contra o Inter se não for me desculpa não pode afetar se afetar a gente começa a ver o problema se não afetar a gente esquece a gente sobrevive ao terror e volta pra alegria se o futebol é quarta e domingo é muito pelo resultadismo o Santos perdeu do Vasco depois ganhou do Grêmio era o pior time no mundo é o melhor time no mundo não é é um time médio perdão do Palmeiras que é um time com muito mais elenco mais time que a gente mais treinado mais entrosado se ganhar do Inter não vai ser o melhor do mundo como hoje não é o pior do mundo tem que ponderar tem que juntar essas questões lembrando que o Santos não é favorito ao título brasileiro a gente tem que lembrar que o Santos estava eu nem uni a classificação desculpa depois do jogo mas o Santos chegou a rodada na liderança dividida com o Palmeiras perdendo no saldo não era pra estar lá o nosso normal era pra estar baixo a gente ainda na campanha está acima do esperado a gente precisa lembrar disso a gente não pode subir a barra do resultado só porque eles estão bons vai oscilar e oscilou hoje de uma forma horrorosa mas oscilou outra coisa que eu recebi o pessoal reclama do rodízio de jogadores mas quer elenco eu gostei dessa ele está certo quem mandou desculpa não tenho crédito saio anotando rápido aqui a gente quer um elenco forte mas ter um elenco forte sem rodízio quer dizer que vai ter jogador bom no banco jogador bom no banco desmotiva a gente não pode achar que quando ele coloca uma escalação diferente e dá certo é gênio quando ele coloca uma escalação diferente e dá errado é um horror jogador precisa estar lá jogando esse rodízio faz jogarem agora se o cara como o Felipe Jonathan hoje eu estou citando muito ele parece que eu estou culpando é só um exemplo o Alisson por exemplo vai mal aí é o problema dele aí esse cara tem que rever como ele está jogando a ideia de revezar é porque esses jogadores são capazes de serem titulares se eles não passam se eles passam a não jogar bem sendo titulares aí é o problema e aí esses caras tem que sair a escalação vai mudar vai mudar sempre a gente tem que se acostumar não dá para achar gênio anta só porque dá certo deu errado foram esses tops que eu separei acho que tático eu falei já entendi meio que é o que aconteceu e que deu errado a gente pode até se aprofundar claro que hoje é sábado eu ainda trabalho no domingo eu não vou ter como fazer isso agora voltando para São Paulo eu tento juro mas a gente pode fazer eu falei que não vou fazer jogador a jogadora mas vou fazer algumas citações a jogadores para outros tópicos primeiramente as reclamações sobre o Rodrigo não jogar a gente tem que lembrar um o Rodrigo vai embora então a gente vai ter que jogar sem ele e é bom se acostumar não estou dizendo que foi isso que aconteceu me parece que o Rodrigo estava sentindo dores e não jogou por causa disso acho que o São Paulo falou isso se eu estiver enganado foi o que chegou a mim mas me corrija mas parece que chegou isso durante os dias obviamente se ele falou vai se confirmar mas se foi por lesão por dor não pode jogar gente acontece outra se foi porque daqui a pouco a gente não vai ter mais o cara é isso a gente não vai ter mais o cara não dá para ah o Rodrigo é o salvador e depois quando ele joga mal Rodrigo não é nada disso não é 8 nem 80 não é 8 nem 80 não é horror não é gênio tá outro jogador Vanderlei eu achei 5 e falhou no segundo gol achei 5 e falhou no segundo gol ele teve uma reação muito cedo ele não pode sair pulando tem um cruzamento o centroavante se antecipa ele tem que estar na linha do gol achei erro e vai voltar o São Vanderlei ou o Everson mas não vou discutir isso o ponto é ele errou e a gente tem que apontar o erro também uma outra que eu recebi para finalizar do Derlis o Derlis chegou a mim e até o menino que comentou achou que eu respondi bravo não juro que não foi meu tom às vezes é meio estranho vocês sabem mas ele falou Marinho já e eu falei não por quê? porque o Marinho também é ruim o Derlis sai uma fase tá mas o Marinho também é ruim aí quando o Marinho chegar e for mal vocês vão falar pô que saudade do Derlis a memória seletiva a memória imediata faz a gente falar coisas que depois a gente até esquece a gente tem que manter essa coerência sejam coerentes jovens sejam coerentes ser coerente é bom às vezes não só também a gente é mas a gente tem que tentar ser coerente tem que tentar pensar tem que tentar ponderar espero que vocês tenham gostado do vídeo se não gostaram mil desculpas se vocês estão vendo que o ambiente não é mais favorável eu tô tentando me esforçar porque eu gosto de ter essa conversa com vocês não me xinguem não xinguem as pessoas vamos esperar se o Santos tiver uma sequência ruim como foi nesse sábado a gente pode sim começar críticas mais duras hoje críticas se continuar ruim mais duras eu acho que o Santos volta ao normal porque se o nosso normal oscila oscilou pra baixo hoje vai oscilar pra cima não abandonemos um trabalho por um resultado certo pessoas? inclusive meu às vezes eu vou fazer vídeo ruim não precisa me abandonar por causa disso a gente erra também São Paulo também erra é isso carnes do Duque muito obrigado tá rolando sorteio o que mais? o que mais? amanhã eu não posso garantir vídeo como eu falei domingo eu tô aqui meu voo é 10 da noite tem que trabalhar o dia inteiro vai saber mas segundo com certeza eu tô aqui e a gente vai conversando assim que der nas redes sociais tenho que responder várias mensagens de vocês no Instagram agora no Twitter tenho que responder e nos comentários assim que eu puder eu juro que eu sento e comento beleza? beijo pessoal fiquem bem apesar do resultado e a gente se vê tchau